vejo um polegar positivo estamos no ar clube da exame veste está no ar para gravar o último episódio do ano de dois mil e vinte e um para isso mesa central recebe um convidado mais do que especial mas antes disso deixa eu trazer o meu companheiro aqui bruno lima na mesa bruno lima seja muito bem-vindo muito obrigado mais uma vez está aqui com vocês fico muito contente pelo sucesso do clube é um prazer inenarrável incomensurável inexplicável estar aqui para esse fechamento desse grande programa do mercado financeiro brasileiro que marcou a estreia do clube então fica já agradecimento a todos que estão nos acompanhando desde o início mandando suas mensagens mandando seus comentários suas críticas o nosso objetivo aqui é de fato formar um espaço para compartilhar com todos vocês experiências de gestores economistas pessoas influentes no mercado financeiro no mundo dos investimentos e fico feliz de trazer um grande economista aqui na mesa central um cara que provavelmente todo mundo já ouviu falar já conhece já 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 observou palestras de grandes seminários fóruns internacionais em grandes cargos públicos do governo mas hoje vamos conhecê-lo quem é esse economista no clube Mansueto Almeida seja bem-vindo à mesa central do clube da Exame Invest Daniel tudo bem Bruno tudo bom obrigado aí pelo convite cara uma honra receber Mansueto hoje economista chefe do BTG Pactual mas que tem uma longa estrada de governo de economia de provocar bons debates e também acho que não pode passar aqui o que que você tá achando de Brasil para 2022 com eleição mais do que decisiva e principalmente para o futuro da agenda econômica do país antes da gente chegar na parte de cenário Mansu que eu queria entender assim que a gente pergunta muito aqui da trajetória de todo mundo que começou como é que você vai parar em economia de onde é que você quis fazer economia aliás estreia nordeste estreando aqui no clube no nosso espaço na mesa central você é de Ceará né Mansu já nasceu em Fortaleza é exato e lá você decide fazer economia e de onde é que surgiu isso família era de economistas rolou essa não na verdade quando eu decidi estou falando da década de 80 quando fui fazer vestibular 85 então a eu pensei em economia mas na verdade todo mundo me indicava assim vai fazer ciência da computação que a profissão do futuro então na verdade eu comecei é a faculdade as duas comecei faculdade na economia e ciência da computação em outra em outra faculdade outra universidade mas depois de cinco meses eu me apaixonei por economia e resolvi continuar como economista era bom aluno Mansu eu era nada eu me lembro a primeira prova que eu fiz de economia na verdade é a nota não foi muito boa eu fiquei muito preocupado eu fiquei muito preocupado será que quer que essa realmente é vai ser a minha profissão mas foi uma primeira prova a partir da segunda prova minhas notas foram muito boas e aí na na faculdade eu me dediquei muito fazer disciplina de manhã à noite acabava que dava aula para outros alunos e aí no final me formei muito rápido e quando eu me formei a eu fiz um concurso e vim fazer o mestrado em economia na USP aí foi foi aí que eu vim para São Paulo com a ideia de voltar depois de dois anos para o Ceará aí de São Paulo fui para Brasília é final do governo em Itamar aí fiquei governo Fernando Henrique depois estudar no exterior quatro anos fiz concurso voltei fui para o IPEA depois Senado Federal IPEA novamente e depois saí passei uma experiência setor privado depois quatro anos de governo agora setor privado quando você vem fazer mestrado aqui na USP aqui em São Paulo você já queria mergulhar a vida acadêmica era uma coisa que você tinha assim ou não eu queria quando eu vim para São Paulo fazer mestrado a minha ideia era vou fazer mestrado e depois vou me tornar professor de economia era 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 a ideia você chegou a ser professor cheguei eu dei aula aqui numa 15 na Universidade de Mackenzie não tem ex-aluno seu te escutando agora talvez já era bom já era um professor tranquilo agora qual é a disciplina qual é a disciplina dava de macroeconomia olha aí dava macroeconomia não macro um dois três depois 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 em Brasília eu dei macroeconomia também é na Fundação Getúlio Vargas é mas era era um curso especial mas é isso mas com o tempo fui fui me afastando da academia e a no início de tentei ir para mercado e recebi um convite para ir para o governo e fui para o governo gostei muito setor público aprendi muito mas depois começa no serviço público no 93 final de 94 final de 94 você pegou o ministério do Fernando Henrique então na fazenda não eu peguei quando quando eu entrei no ministério da fazenda estava transição do recúpero para o ciro gomes então quando eu comecei a trabalhar ministério da fazenda o ministro da fazenda era o ciro gomes é mas não tinha contato direto com ele era muito novo a mas é fazer uma parte de acompanhamento de mercado foi que eu comecei a aproximar de mercado e quando o Fernando Henrique foi eleito ele levou alguns economistas de São Paulo que eu conhecia e comecei a trabalhar com José Roberto Mendonça de Barros e fiquei com ele até ir para o exterior e depois fiz concurso para o IPEA com o Instituto de Pesquisa Econômica ligado ao governo federal aí fui para o exterior voltei aí depois fui senado e outras coisas. Desculpa, acompamento de mercado era exatamente o que? Era compilar a expectativa de mercado e passar para o mercado? Era mais ou menos acompanhar a inflação, acompanhar enfim, crescimento, conversar com o mercado como hoje. Os agentes estão vendo, né? Exatamente, então eu comecei a acompanhar mercado naquela naquela época no governo, entendendo assim como em 95 e 96 por exemplo eu comecei a escrever muito com José Roberto Mendonça de Barros e outras pessoas que estavam na época no governo e um dos trabalhos que eu escrevi foi sobre o PROE, quando a gente teve aquele problema do sistema financeiro depois do plano real e teve que passar por um processo de saneamento e havia muita dúvida do aqui e lá fora, enfim, do tamanho do buraco fiscal que o Brasil teria em sanear o sistema financeiro e lidar com o problema, enfim, do fechamento de alguns bancos privados e depois os bancos estaduais. E eu cheguei na época, escrevi vários trabalhos sobre isso e foi mais ou menos isso. O início da minha carreira foi essa. Vou pegar uma curiosidade que eu tenho, talvez muita gente também que está nos assistindo agora dessa etapa da sua carreira no serviço público, foi quando você começa o blog. Eu falo aqui em número de muitas pessoas que talvez muita gente, principalmente no mercado ali na época, eu quero até saber a história do blog, mas 2013, 2014 começou a ter muito acesso assim. Eu comecei a acessar mais em 2011, 2012, mas entender, um, você estava no IPEA. De onde é que vem essa ideia de, quando começa o blog, como é que você se pega se inscrevendo? O que te motivou naquela época, lá atrás, a fazer um blog e mais no final, como é que foi ser um servidor público e utilizar o blog para endereçar duras críticas ao governo? Qual foi essa sua experiência? Então, vamos lá. Eu começo o blog mais ou menos em 2009, porque eu escrevia diariamente para um grupo de economistas, de amigos economistas, muitos dos quais do IPEA, um grupo de 25, 30 economistas, e um deles gostava do que eu escrevi e falou, olha, você devia começar um blog. A gente gosta do que você escreve, todo mundo gosta. Começa um blog que vai ser mais interessante. Então, eu comecei o blog, na verdade, para falar de economia para não economista. Então, o meu objetivo era o quê? Eu quero pegar um público que quer entender a economia, mas que não é economista. Então, eu quero escrever em uma linguagem mais simples, sobretudo, sobre política industrial, sobre questões fiscais, sobre políticas públicas em geral. Então, esse era o objetivo do blog. E, para minha surpresa, quando eu começo a escrever, começa a ter um número de leitores muito grandes. E a minha surpresa maior foi que eu comecei a ser bastante lido pelo mercado financeiro, por muitos jornalistas e por economistas acadêmicos. Então, hoje, vários economistas que eu conheço já há algum tempo, eu conheci via blog. Então, vários economistas, professores, alguns professores da USP, que na época não foram meus professores quando eu estudei, outros professores da PUC, da FGV, enfim, de várias universidades e muita gente do mercado financeiro, eu conheci por meio do blog. E, mesmo estando num governo que eu criticava muito a questão fiscal, sempre foi tranquilo. Então, assim, eu nunca senti, enfim, que havia uma espécie de mal-estar ao contrário. Eu estava num órgão que era de pesquisa, fazia minhas críticas, as pessoas aceitavam. Então, era tranquilo. Não chegou... Isso eu tenho que reconhecer, que mesmo estando como funcionário público no governo do PT, no Instituto de Pesquisa Econômica, eu tinha toda a liberdade para criticar determinadas políticas. Quando eu disse, olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui o gasto é muito grande, tinha que fazer desse, daquele jeito. Mas eu nunca tive problema, não. Mas eu escrevia, às vezes, um tom, era bem mais novo. Escrevia, a gente está falando, 2010. Vamos lá, uns 10, não faz tanto tempo assim, mas, às vezes, eu escrevia com um tom mais pesado, depois fui maneirando pouco. Mas era interessante, era interessante. Mas chegou um momento até que eu começava a maneirar nas críticas, falando assim, olha, vamos ter mais paciência, vamos ter mais tolerância. Mas eu acho que a gente entrou num clima, eu acho que numa divisão tão grande do país, do certo ou errado, você é a favor ou contra. Os próprios leitores, quando eu tentava ser mais tolerante, os leitores criticavam um pouco. A sua tolerância. Mas foi um período bom, eu me esforçava para escrever, para ler, para discutir, para debater. Tinha leitores de vertente diferente, um mais à direita, outros mais à esquerda. Mas foi bom, foi uma experiência boa para aquela época. Deixa eu ver, nessa parte teve alguma curiosidade, teve algum tema, ou você se lembra assim, qual o assunto que de fato... Porque a gente discute muito hoje na internet, a questão da viralizar. E obviamente naquela época talvez a gente ficasse discutindo muito o que viralizou. Você consegue se recordar qual foi a coluna, qual foi o tema, qual foi o que você escreveu ali que, putz, você falou assim, cara, viralizou. Esse aqui explodiu. Na época eu seguia porque você via o número de leitores do dia, de cada post. Então teve vários. Quando eu escrevia sobre contas públicas, meio que descrevendo algumas coisas, quando eu acho que a questão fiscal começou a piorar. Então quando eu explicava, era assunto meio difícil, viralizava muito. Eu me lembro que eu fiz um post longo explicando a questão de subsídios, de aumento de dívida pública para mandar dinheiro para bancos públicos, para emprestar dinheiro subsidiado. Então teve a repercussão muito grande. Às vezes eu fazia simplesmente comentar artigos de jornais. Então eu pegava vários artigos de jornais, entrevistas de economista, matéria de jornais e comentava. E mostrava assim, olha, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz. Tinha, tinha, teve diversos tópicos que... Eu acho que aí o mérito era de eu escrever de uma forma mais clara. Porque o Brasil tem muitos economistas bons, de todas as vertentes, de direita, de esquerda, de centro. Mas eu acho que a vantagem, no meu caso do blog, era escrever. Eu queria sempre escrever para não economistas. Apesar da maior parte dos leitores serem economistas, eu escrevia numa linguagem que não exigia nenhum conhecimento prévio para as pessoas entenderem o que eu escrevia no blog. Por exemplo, quando eu critiquei muito a política industrial, eu criticava o seguinte, que teve época que o Brasil quis fazer política industrial, e eu falava o seguinte, olha, o que o Brasil está fazendo é dar empréstimo subsidiado. Tudo bem, essa é a escolha. Mas isso não é a política industrial antiga, nem a política industrial nova. Porque a política industrial antiga, que a gente vê a mente, Japão, da década de 40, década de 50, Coreia do Sul, da década de 70, era o governo que dava incentivo às empresas para diversificar a produção, para tentar produzir algo novo. Grupos empresariais consolidados, de sucesso, o governo dava subsídio para esses grupos tentarem produzir algo totalmente diferente. usando a experiência de know-how, de planejamento, de saber pegar um crédito, saber exportar. Então, o governo dava incentivo para aquele grupo empresarial começar algo novo. E a política industrial mais moderna, a política mais focada é incentivar a inovação. E muito do que o Brasil chamava de política industrial não era bem política industrial, porque, na verdade, eram subsídios para uns grupos grandes se tornarem maiores. Então, eu explicava isso, eu estava em debate acadêmico. Então, o mix de leitores era bem diversificado. Tinha muito professor de economia, tinha estudante de economia, tinha estudante de ciência política, tinha gente no mercado financeiro, tinha muito jornalista. Era legal, foi uma época que eu gostava de escrever muito, que eu gostava de debater, mas é uma época, enfim, que depois passou. Então, só o detalhe dessa época, te expôs tanto, né? O feedback foi tão positivo, vamos dizer, a linguagem na internet bombou tanto. O blog que até em 2014 você pede licença do setor público e vai, de fato, fazer consultoria, diagnósticos, escrever, relatórios. E como que você volta para o governo, já para voltar para ser não só servidor público, mas agora do governo que entrava ali no pós-impeachment, com o Temer, junto com o Meirelles, guarda e todo o time que entrou ali nesse Ilan, nesse pós, e como é que foi essa decisão de agora eu quero voltar para ser governo? Porque acho que todo economista que lê, entende, estuda, quando entra no governo tem um sonho, tem uma vontade de implementar a sua agenda, aquilo que ele acha que é correto. E você recebeu essa chance em 2016. Isso, foi logo. E você opta, fala, quero ser governo agora. É, não, não foi uma decisão tão fácil, não. Eu não conhecia diretamente o Henrique Meirelles, que foi nomeado ministro, mas a gente tinha vários amigos em comum. E quando o Henrique Meirelles estava formando a equipe, algum desses amigos, acho que indicaram o meu nome, tive uma conversa com ele, ele me fez o convite para ir para o Ministério da Fazenda, disse, olha, eu agradeci, fiquei contente com o convite. Mas estava também no setor privado, que eu disse, olha, acho que eu não quero, porque estou bem no setor privado. Mas depois eu pensei um pouco e aí resolvi ir. Resolvi ir porque eu me lembro que eu tive uma discussão, ele pediu para eu conversar com alguma das pessoas que ele já tinha convidado. E essas pessoas, quando foram conversar comigo e me mostraram alguns números, eu vi que o problema era muito pior do que eu pensava, em termos de déficit, de desafio, do que tinha que ser feito. E eu me animei e fui. E fui para o governo e foi muito bom. Aí eu tive, eu formei minha equipe, entrei como secretário de acompanhamento econômico e depois, no final do governo, passei a ser secretário do Tesouro e continuei no início do governo do Bolsonaro como secretário do Tesouro. E o fundamental para o trabalho, que é difícil de fazer em qualquer governo, mas o fundamental é que você tem hoje funcionários públicos muito competentes. Então, o que me ajudou muito na minha passagem pelo governo e todo o trabalho que eu fiz foi a equipe muito boa das secretarias que eu trabalhei. Tanto da Secretaria de Acompanhamento Econômico, que tinha muito funcionário público, requisitado, gestor público, funcionário do Tesouro Nacional. E quando depois eu fui secretário do Tesouro Nacional, que eu também tinha uma equipe espetacular, que é a equipe econômica que está lá há anos, que participa de vários governos, de orientações diferentes. Então, o Brasil tem muita sorte, porque o Brasil tem funcionários públicos muito bem treinados, muito bem competentes. Então, se um governo não assume da orientação correta, claro, respeitando o debate político, tem um capital humano muito bom para se trabalhar. Se a gente vai querer saber a sua visão de Brasil, só para terminar, que agora vem a fase atual. Então, você teve uma... Vai, acadêmico, você começa na academia, você vai servidor público, IPEA, tira uma licença, você teve uma breve experiência de iniciativa privada, vamos dizer assim, como consultor, volta, atua no governo, chega ao cargo de secretaria do Tesouro, mas aí vem agora a sua primeira experiência de voltar para a iniciativa privada, mas agora funcionário, sócio de uma corporação. Como é que foi você voltar, acho que com uma outra visibilidade que o mercado tinha sua, já de nome, tudo que você construiu na sua trajetória, vamos dizer assim, no seu ativo. Como é que foi essa saída do governo, essa tomada de decisão, o que mais te regiu ali para você vir para o mercado privado, agora para uma corporação? Foi difícil você também de analisar a melhor alternativa? Não, não, não foi difícil não, acho que no governo eu já estava um pouco cansado, quando eu fiquei no governo Bolsonaro, no início eu falei que eu ia ficar só por um tempo, eu disse, olha, eu vou ficar por um ano, vou ajudar a transição, depois eu saio, já estou aqui, e quando eu saí eu tinha muita convicção que eu queria ir para o setor privado, ter um tempo de experiência no setor privado, e não foi uma decisão difícil não, eu já estava, já vinha amadurecendo muito isso, e tem coisas que no setor público e no setor privado são muito semelhantes, então, por exemplo, seja no setor público ou no setor privado, e que você, no caso do setor privado, clientes são clientes da sua instituição financeira, no setor público é o país como um todo, são cidadãos, você tem que se comunicar bem, então saber explicar as coisas de uma forma mais simples possível, mesmo problema difícil, saber explicar isso de uma forma acessível, seja um cliente de um banco, ou seja um cidadão ou um político no Congresso, é fundamental, então, algumas coisas como comunicação, que está acesso de todo mundo, comunicação, o hábito de se comunicar, de falar em uma linguagem mais fácil, é uma coisa que se adquira ao longo do tempo, mas se comunicar, a parte de gestão de equipes, que foi fundamental no governo federal, que eu também trouxe para o setor privado, e a parte de análise técnica, a parte de análise técnica, hoje eu conheço muita gente do setor privado, que em momentos difíceis de queda de bolsa, de aumento de dólar, eu vejo o trader sem se abalar, e falaram, isso já aconteceu no ano tal, isso foi semelhante ano X, tal, a gente tem que esperar um pouco, então, essa coisa da experiência, seja no setor público, setor privado, é muito rica, essa experiência de passar por crises no setor privado, eu nunca tive, pelo lado do setor público, sim, então, assim, olha, você acha que não vai dar nada certo, mas aí você conversa com o Congresso, vai conversando com a imprensa, vai explicando aquela política, onde é que está o problema, o que pode ser modificado, então, assim, esse tipo de experiência, seja no setor público, em gestão de crise, o setor privado ajuda muito, e comunicação, comunicação é fundamental, seja para você vender uma empresa, você atrair acionistas para uma empresa, atrair clientes para um banco, ou você ter o respaldo do Congresso, para poder aprovar reformas importantes para o país, comunicação é muito importante. Perfeito. Começava a falar do cenário simples de Brasil, Bruno? Eu só ia perguntar para o Manso Sueto, assim, quando ele, porque na vida pública, você toma, você está ali nas discussões, são funcionários públicos, então, quando você vem para o mundo privado, tem ali o, que a gente fala, o que foi a cenoura do bolo, como é que foi esse processo, de sedução do mundo privado, para trazer o Manso Eto, a comunicação, o que venderam para o Manso Eto, qual foi a disputa, que imagina quando você saiu, a gente falou rapidamente ali no pré-clube, vai por muita gente te buscando, correndo atrás de você, pelo teu nome, e como é que foi esse teu processo, você falou assim, caramba, até ontem eu estava aqui na iniciativa, estava no mundo público, agora tem um monte de gente querendo me levar para o mundo privado, você tinha várias opções na mão, como é que foi você tomar a decisão, nessa hora, fez aquele comitê de família ali, chamou todo mundo, foi no racional, foi no emocional, eu confesso que foi difícil, porque era uma realidade nova para mim, era uma realidade, eu não tinha muitos amigos, enfim, o grupo que eu convivia, era um grupo muito limitado, as pessoas não tinham passado por isso, então não eram pessoas do setor privado, a grande maioria era do setor público, então não tinha nem com quem me aconselhar, mas eu tive um grupo de empresários, que eu conhecia, e eu pedi dicas, e eles foram, enfim, muito éticos de falar, é coisa do setor privado, como é, como que não é, o que eu tenho que ter cuidado, mas foi uma transição tranquila, foi uma transição tranquila, mas era um mundo novo para mim, então não tinha, eu não tinha a mínima ideia do que negociar, eu ficava pensando, será que eu tenho que negociar o valor de diária, porque se eu fizer uma viagem, será que eu preciso de um, eu tenho que negociar o valor da diária, para pagar um hotel, o que isso tem no serviço público, tem uma diária que você recebe, você está fora de Brasília, o serviço público tem uma diária, que é um valor X, é um teto, então quanto faz você viajar para o norte, o nordeste, ou sul, o sudeste, a diária é a mesma, e muitas vezes, a depender da cidade que você vai, se é uma cidade que é mais cara, como São Paulo, às vezes a diária não cobre o hotel, mas, então tinha, você perguntou para os bancos, qual era o seu valor de diária, eu ia perguntar, então eu me lembro que no recrutamento, as pessoas olhavam para mim e não entendiam o que eu estava perguntando, então assim, era uma realidade totalmente nova para mim, mas enfim, mas ao longo das negociações, eu aprendi muito rápido, e o interessante é isso, com todos os convites que eu recebi, as pessoas me valorizaram muito a experiência, me valorizaram muito a experiência de governo, enfim, toda a trajetória, foram conversas boas, e é isso, eu estou muito animado de estar no setor privado, como também gostei muito do setor público, então às vezes as pessoas falam assim, ah, no setor público não funciona, tal, setor público no Brasil hoje, tem gente muito competente, tem gente muito competente, pessoas que se estivesse no setor privado, estariam fazendo muito sucesso, mas fizeram a opção de vida, de estar no setor público, enfim, gostam do tipo de trabalho, e é um trabalho que dá, que dá uma felicidade pessoal muito grande, é um trabalho difícil, porque normalmente às vezes a gente critica muito funcionário público, acham assim, ah, eles não querem fazer nada, não querem, ao contrário, assim, os funcionários públicos que eu trabalhei, são pessoas extremamente competentes, que se dedicavam muito para o bem público, né, e é um trabalho difícil, porque é um trabalho que você tem que, você tem que conversar muito com a imprensa, para explicar, você tem que conversar muito com o político, tem que ter a calma, tem que ter a calma, enfim, de muitas vezes, enfim, entrar no meio de debates, que foi criado, enfim, por um governo, ou por um ala política do governo, e tem que ter muita calma para explicar as coisas, etc. Mas é isso, no setor público, no setor privado, eu acho que comunicação é essencial, em qualquer coisa que você faça. Mansur, começando a falar de cenário, perguntar para você da seguinte maneira, talvez contrastar com o período que você viveu intensamente, porque você entra como governo, ali em 2016, estão pegando muito aquela crise, que o país viveu economicamente, de 2015, 2016, você entra no governo ali, pós impeachment, e a gente vê, muita já precificação de ações de bolsa, até bolsa, ou até a própria deterioração, a magnitude de deterioração de alguns ativos, estou falando aqui de inclinação de curva, até da própria moeda, durante esse ano, que magnitudes muito similares, do que aconteceu ali em 2015, 2016. E múltiplos de bolsa, rodando ali nos níveis de 2015, 2016, do ponto de vista macro, balanço, equilíbrio, faz sentido hoje, preços estarem com descontos, ou terem sofrido, os movimentos da magnitude que se viu naquela época, que é o Brasil hoje, e o Brasil daquela época, quando você entrou no governo? Então, vamos lá, eu acho que tem um desconto excessivo, porque, vamos lá, a gente poderia estar numa situação muito melhor, poderia, o Brasil poderia ter avançado muito mais, sim, mas nos últimos cinco anos, eu acho que é importante a gente destacar o seguinte, o Brasil fez reformas importantes em circunstâncias adversas. O que são circunstâncias adversas? Eu vou falar das reformas, e porque eu acho que os preços dos ativos hoje estão com desconto muito grande. Circunstâncias adversas, é um governo que veio de um processo de impeachment, então, enfim, teve que fazer propostas sem debater com o eleitorado, como não teve uma eleição, então, era uma circunstância diversa, é quando o país muito polarizado, e depois um governo novo, mas sem base política. Então, tinha tudo para a gente não ter aprovado reforma alguma nos últimos cinco anos. Apesar disso, o Brasil fez reformas importantes, vamos lá, o teto de gastos foi importante? Foi. Alguns têm críticas ao teto de gastos, alguns têm críticas, eu respeito as críticas, mas, num país que o gasto público, de 1997 até 2015, cresceu em média, em termos reais 5% a 6% ao ano, que é muito acima do crescimento do PIB, foi a primeira vez que se tentou fazer um ajuste fiscal no Brasil, controlando a despesa. E o teto de gastos não implicava corte imediato de despesa, era controlar o crescimento da despesa. À medida que a economia voltasse a crescer, o setor público ficaria menor. Essa era a ideia do teto de gastos, porque no Brasil, desde 1988, quando a gente aprovou a Constituição, todos os episódios de ajuste fiscal no Brasil, nós fizemos aumentando carga tributária. Então, não se queria isso, queria dizer, vamos tentar fazer um ajuste controlando a despesa. Então, foi importante, se aprovou essa regra, depois se aprovou uma mudança de crédito subsidiado. Todos os partidos no Brasil gostavam muito de crédito subsidiado via bancos públicos. No governo Temer, a gente aprovou uma regra, disse, olha, acabou o crédito subsidiado, para a indústria e tudo, os bancos públicos vão pagar de volta o que receberam do Tesouro Nacional, e agora, quando os bancos públicos emprestarem, vão cobrar taxas de juros de mercado. Isso foi fundamental, isso, inclusive, aumenta a potência da política monetária. A gente vai poder aumentar os juros, para trazer a inflação para a meta, e esse aumento de juros será menor do que deveria ser, se a gente tivesse uma grande parcela do crédito subsidiado, como foi lá atrás. E um pouco de reforma trabalhista, também alguns criticam, mas a gente está falando no país que quase 40% da mão de obra é informal. Era necessário se dar alguma flexibilidade no mercado de trabalho, e se aprovou isso, e marcos regulatórios. A gente aprovou marco regulatório, setor de gás, agora no governo Bolsonaro, saneamento, novo marco regulatório, setor de ferrovia, as concessões estão saindo, e independência do Banco Central. Isso é muito importante. A gente debater a independência do Banco Central no Brasil, oito anos atrás, era quase que um tema proibido. E agora não. A gente aprovou a independência do Banco Central, com a facilidade, e a gente tem uma grande vantagem na próxima eleição. Ninguém sabe quem será o novo presidente do Brasil em 2023, porque nós teremos uma eleição presidencial o próximo ano, mas a gente sabe exatamente quem será toda a diretoria do Banco Central, que foi aprovada pelo Senado Federal. Então, assim, isso eu acho que é muito positivo. Pela primeira vez, a gente não vai se preocupar com diretoria. Quem é a diretoria do Banco Central? Quem vai ser o presidente do Banco Central? Que até em todas as eleições passadas era uma preocupação a mais. E agora a gente não vai ter essa preocupação. Do ponto de vista institucional, é muito bom. E vale lembrar o seguinte, quem define meta de inflação não é a diretoria do Banco Central, não é Banco Central. É o Conselho Monetário Nacional que é formado por ministros indicados pelo governo. Então, quem define meta de inflação é o governo. É o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central vai executar, enfim, vai usar os instrumentos para trazer a inflação, para cumprir uma meta que é definida pelo governo via Conselho Monetário Nacional. Eu acho isso importante. Mas falando, por que eu acho que os preços estão muito descontados? Qual era a nossa situação em 2016? O balanço das estatais estava muito ruim. Olha a situação da Petrobras. Em janeiro de 2016, o preço da ação da Petrobras era R$ 5,00. Era a empresa, era a petroleira mais endividada do mundo que estava presa em projetos de investimento de baixo retorno, que não tinha uma geração de caixa para reduzir rapidamente a dívida. Nos últimos cinco anos, a Petrobras teve três, quatro diferentes gestores. A empresa dobrou a geração de caixa. A empresa desinvestiu em projetos que traziam baixo retorno para a companhia, focou no que ela faz de melhor, que é a exploração de petróleo, reduziu em mais de 50% o endividamento. Hoje, a Petrobras está terminando esse ano fazendo distribuição extra de dividendos. E o preço da ação, que em janeiro de 2016 era R$ 5,00, hoje está em torno de R$ 29,00, R$ 30,00. Então, a empresa que passou por um saneamento. Se a gente olha a Eletrobras, a história não é muito diferente. Se desfez as distribuidoras da região norte e nordeste, ainda no governo Temer, trazendo enorme prejuízo, reduziu a despesa administrativa, limpou o balanço, a ação da Eletrobras em janeiro de 2016 era R$ 9,00, hoje está em torno de R$ 32,00, R$ 33,00. Então, assim, essa história da Petrobras, da Eletrobras, de alguns bancos públicos, é mais ou menos a mesma. O balanço, hoje é melhor do que era ali início de 2016. É muito fácil. A prova do pudim é, pega o balanço da Petrobras em 2016, pega o balanço da Petrobras hoje. Olha quanto a Petrobras pagou de dividendos em 2015, 2016. Olha quanto a Petrobras está pagando em dividendos hoje. É uma empresa totalmente diferente, passou por um saneamento e se tornou mais competitiva. Mas se a gente olha também para empresas privadas, a gente tem mais ou menos uma história semelhante. Quando a gente olha o resultado desse ano, mesmo com a pandemia, uma tragédia, mas mesmo com a pandemia, quando a gente olha o balanço de várias empresas no primeiro trimestre, no segundo trimestre, e mesmo de algumas no terceiro trimestre, o balanço está bom. O balanço está bom, principalmente nas empresas ligadas ao setor de commodities. Então, assim, quando a gente olha algumas empresas com desconto tão grande na ação, um preço que caiu tão forte, eu acho que aí tem um desconto excessivo. Eu acho que hoje o mercado está reagindo não ao que aconteceu, mas ao que pode acontecer. E o mercado hoje colocou, começou a colocar no preço, uma possibilidade de mudança de rumo de política econômica. Então, hoje, o mercado já antecipou um pouco o debate eleitoral, não está muito claro qual é a proposta de cada candidato, antecipou, olha, o governo quebrou, mudou a regra fiscal. Será que ele vai mudar de novo daqui a dois, três meses? Pode acontecer novas mudanças? Então, todo esse cenário de incerteza está machucando bastante o preço dos ativos. Mas, novamente, a situação da gente hoje, por exemplo, de câmbio, a gente está com câmbio, a taxa de câmbio do Brasil na terceira semana de junho estava R$ 4,90. Hoje, a taxa de câmbio está passando de R$ 5,70. Tem algum motivo, assim, olha, o balanço de pagamento piorou, a gente está com uma saída louca de capital, não tem nada disso, não tem nada disso. A gente vai ter hoje, esse ano, o menor déficit de conta corrente desde 2007. A gente vai terminar o ano com déficit de conta corrente de R$ 25 bilhões para um investimento direto externo de R$ 50 bilhões. A gente tem um nível externo do setor público de R$ 120 bilhões para um nível de reserva de R$ 370 bilhões. Hoje, quando o dólar fica mais caro, imediatamente as contas públicas melhoram. Então, assim, os fundamentos são bons. Só que o driver, o que está determinando o preço, não é nem os fundamentos. É o risco de mudança de política econômica, é o risco do que pode acontecer. Isso está machucando bastante o preço de ativo. Então, eu acho que lá, em 2015 e 2016, o preço dos ativos, é bolsa, câmbio, juros, estava refletindo uma situação de muita incerteza, uma situação que o balanço estava machucado, uma situação, enfim, que a gente estava com déficit de conta corrente em 2015 de 4% do PIB. É uma situação, assim, olha, com o Brasil, a dívida do Brasil estava crescendo num ritmo muito acelerado. A gente estava com taxa de juros real de 7% ao ano. O Tesouro, para vender um título longo, chegou a pagar um juros real em NTNB de 30 anos, chegou a pagar um juros real no final de 2015, entre 7% e 8%. Então, uma situação assim, meio... Era um problema de corrigir também preços do administrado, a gente tinha segurado combustíveis, tinha segurado, tinha mudado o marco regulatório, a gente deu energia. Eu já fiz o que eu falasse, tinha uma discussão de mudança regulatória não desprezível. Isso, não é o caso agora, não é o caso agora, assim, a energia está cara? A energia está cara. A gente teve um ano de energia cara, próximo ano a gente vai ter outro ano de energia cara, mas foi uma questão hídrica e isso se refletiu imediatamente no preço. Ninguém segurou o preço, ao contrário, esse ano se criou até uma tarifa extra, uma tarifa nova de crise hídrica que ficou acima da bandeira vermelha 2. Então, assim, eu acho que a parte micro hoje está mais organizada do que era naquela época e a questão macro também. Teve mudança no teto? Teve, mas mesmo com a mudança no teto a gente vai ainda melhorar, a gente vai reduzir o gasto público próximo ano. Então, assim, tem riscos? Tem riscos, a gente tem que um ajuste fiscal para fazer, mas eu acho que os fundamentos hoje são muito melhores do que naquela época. Tem um, o Brasil tem um bocado de problema, a gente sabe, tem um bocado de problema. Agora, o que a gente está falando é o seguinte, do ponto de vista de balanço de empresa, está melhor do que naquela época? Está. Então, assim, se o balanço está muito melhor, tem algumas empresas que estão com desconto muito grande. Em termos de perspectiva, a gente, as concessões estão saindo, estão saindo concessão de aeroportos, de portos, de rodovia, ferrovia, 5G, saneamento. Quando a gente olha para frente, tem um ciclo contratado de investimento em infraestrutura ligado a concessões que estão acontecendo, que naquela época a gente não tinha também. Pergunta, aproveitando essa sua estrela, você diz assim, a foto está muito melhor do que 2015, 2016, e a foto até em níveis absolutos não está tão ruim quando você pega equilíbrio de contas externas, equilíbrio de contas fiscais, por mais que pese um pós-pandemia, o governo ainda vai terminar com um gasto público menor até em relação ao PIB do que governos anteriores, relativamente falando, nesses quatro anos de mandato, mas está pegando o receio do filme, dos próximos 12 meses, 8 meses, então essa formação de expectativa dessas fotos que virão e formarão o filme daqui até a eleição, pós-eleição, quem forma essas expectativas são os agentes, principalmente os agentes do mercado financeiro, os agentes também que a gente chama da economia real, os empresários, você no banco, você tem essa função também institucional de ter muito contato com os empresários, com até agências de risco, de classificação de risco do Brasil, etc. O que você tem ouvido desse pessoal? Qual são os principais receios que você tem ouvido? Ou o pessoal está animado? Ou está um pouco mais certo? Ou está um pouco mais neutro esperando para ver? O que você tem captado esse sentimento? A grande maioria dos empresários, seja no locais ou de fora, eles começam hoje uma reunião perguntando exatamente o que você perguntou. Olha, o Brasil voltou à mesma situação de 2015 e 2016? É essa a pergunta que eles estão... Basicamente, a pergunta inicial é essa. Você fala, não, não. E a outra pergunta, principalmente os empresários de fora que vão comprar um ativo no Brasil, eles perguntam o seguinte, olha, tem o risco do dólar disparar? A moeda brasileira foi uma das moedas que mais perdeu valor no mundo do início do ano passado até hoje, perdeu quase 40% de valor. O dólar no início do ano passado era R$4,00. O dólar hoje é R$5,70. Então, falando da moeda, é uma desvalorização de 40%. O empresário pergunta assim, olha, com o dólar nesse nível, se você acredita que as coisas no Brasil vão melhorar, pode ser uma boa hora de entrar. Que você entra, enfim, cada dólar vai comprar muitos reais. Então, vai tornar o seu investimento no Brasil mais barato. Mas se você espera que a moeda brasileira vá se recuperar, se você espera que a moeda brasileira não vá se recuperar, então R$5,70 pode até, pode ficar muito pior. Pode ir para R$6,00, R$7,00, R$8,00. Então, o empresário de fora quando vai fazer investimento no Brasil, eles me perguntam muito o seguinte, olha, constrói para mim e me explica se tem risco do Brasil da taxa de câmbio do dólar ir para R$7,00, R$8,00. Porque se ele fizer um investimento, quando ele receber o retorno do investimento, ele vai ter que converter a dólar. Se ele faz o investimento e o dólar vai para R$6,00, R$7,00, R$8,00, aquele investimento não vai dar o retorno que ele espera. E eu falo assim, olha, para o dólar chegar a R$6,00, R$7,00, R$8,00, R$9,00, o dólar durante a campanha eleitoral de 2002, se a gente atualizar pelo IPCA para hoje, se bateu R$9,00. Então, ele disse, olha, para o dólar chegar a isso, a gente vai ter que fazer muita coisa errada. Porque os fundamentos do Brasil, a minha geração, quando estudou a economia na década de 80, o que mais nos preocupava era a dívida externa. A gente sempre ficava falando o seguinte, será que algum ano, algum momento na história do Brasil, a dívida externa vai deixar de ser um problema? E qual é a surpresa? A dívida externa deixou de ser um problema. A dívida externa hoje, como eu falei, quando o dólar fica mais caro, as contas fiscais melhoram, porque o Brasil é credor líquido em dólar. Então, a dívida externa não é mais problema. Então, o nosso problema é outro, é desigualdade de renda, é pobreza ainda, que é alta, é crescimento baixo, uma série de coisas. É reforma, a gente tem que fazer reforma para que esse país precisa ter um crescimento de produtividade. O Brasil hoje é um país que a taxa de crescimento da população é 0,7 ao ano. É crescimento de país desenvolvido. Então, aquela ajuda de uma mão de obra nova que sempre chegava no mercado de trabalho, ajudava o país a crescer, a gente não vai ter mais. Então, para a gente não ter um problema agudo de baixo crescimento ao longo dos próximos anos e décadas, a gente vai precisar aumentar a produtividade de cada trabalhador e da economia como um todo. Então, esses são problemas do Brasil. Mas dólar, mas problema de balanço de pagamento, desequilíbrios agudos, falta de reserva para pagar o serviço da dívida, isso não existe mais. Isso não existe. Então, assim, para o dólar disparar, a gente vai ter que fazer muita coisa errada. É quase a gente falar, é quase como se um governo desse sinal o seguinte, olha, eu quero ser irresponsável, eu não quero seguir regra fiscal alguma, eu quero aumentar o gasto, não quero fazer ajuste fiscal, e aí todo mundo ia ficar, enfim, ia ficar assustado e você ia tentar proteger o seu patrimônio, a sua carteira, enviando dinheiro para fora. O dólar ia disparar. Mas, assim, eu não acredito que isso vai acontecer, não. Ao contrário, eu acho que quem quer que seja o presidente eleito no Brasil no próximo ano, ele vai querer dar os sinais corretos justamente para acabar com essa incerteza do que pode ser a política econômica. Porque se a gente tirar essa incerteza do horizonte, eu acho que vai ter um espaço grande aí para a melhora dos ativos na virada em algum momento entre 2022 e 2023. Deixa eu pegar um gancho, eu sei que está muito recente, mas a gente estava até falando isso, acho que entra bem no contexto, né, o que aconteceu agora no Chile, né, com a eleição do... Bostick. 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 Gabriel Bostick. Ontem, no caso. Ontem, né. E hoje a bolsa chilena está lá, né, caindo 10% em dólar, né. A gente estava até discutindo mais cedo no grupo lá do banco, né, o mercado já vinha ajustando bem. E até olhando um pouco do valuation relativo do mercado, olhando o múltiplo lá no Chile, é muito parecido, assim, um pouquinho acima com o múltiplo do Brasil atual, considerando ali as ações de commodities, né, não excluindo o Petrivale e sem a gente incluir o Petrivale, o Chile estava... Agora já ajustou, né, com essa queda aí, mas enfim. Mas o ponto, acho que nessa discussão do empresário, do olhar do empresário, do olhar do investidor, essa questão, quando ele olha assim, Brasil ali no meio da América Latina, né, aí você teve México, né, que foi o López Obrador, você tem agora o Chile com o Bolsa, enfim, a Argentina, nem se fala. E volta e meia, a gente pergunta isso, né, pra gente, assim, um pouco, qual o risco, né, eventualmente do Brasil estar ali no meio dessa seara e isso acabar de fato sendo uma peça importante numa discussão eleitoral. Não sei como é que isso chega pra você em perguntas de agentes econômicos, né? Então, eu até comento um pouco, mas eu falo assim, olha, a discussão que a gente vê hoje em vários países da América Latina é bem diferente da discussão do Brasil, tá? Por quê? Porque quando a gente olha hoje o Brasil na América Latina, a carga tributária média dos países da América Latina é 23% do PIB. A carga tributária do Brasil é 33% do PIB. É 10 pontos do PIB acima da média da América Latina. Então, assim, vários desses países, embora alguns tenham política econômica boa, tenham índice de pobreza muito menor que o Brasil, renda per capita maior, que é o caso do Chile, você tem desigualdade alta nesses países e a população demanda mais proteção social do governo. Então, nesses países, a agenda de aumentar a proteção social para a população envolve necessariamente aumento do gasto público, tá? O Chile é um país que a carga tributária é na casa de 22%, 23% do PIB. É um país que tem um espaço enorme, é um país que tem uma dívida muito baixa, é um país que pode aumentar o gasto e ainda ser uma economia muito competitiva. Em vários outros países, também é uma agenda semelhante. O México, o México é um país de carga tributária também muito baixa, 19, 20% do PIB. O México tem um gasto com previdência, o Brasil gasta com previdência mais ou menos 13% do PIB, 13. O México gasta 3,5, 3% do PIB. Então, quando a gente fala assim, olha, de aumentar a segurança para a sociedade, de reduzir a pobreza na velhice, são problemas de outros países da América Latina, mais de outros países da América Latina, que tem um gasto muito baixo. Então, eles têm espaço para aumentar um pouco o gasto, atender a demanda da sociedade por mais segurança, continuar com a carga tributária relativamente baixa. O caso do Brasil é diferente, porque o caso do Brasil, pode conversar com qualquer acadêmico, conversa com o Ricardo Paes de Barro do INSP, com o Naessio Menezes do INSP, com, enfim, vários, com o Marcelo Nery, da FTV Social. O gasto social do Brasil, que a gente chama gasto social mais previdência, ele não é pequeno, ele é 25% do PIB. A gente gasta 13% do PIB mais ou menos com previdência, a gente gasta mais uns 6% do PIB com educação, mais uns 4,5, 5% do PIB com saúde pública, aí tem mais 1% do PIB com seguro-desemprego, abono salarial, tem mais aí em torno de 1%, 1% a 2% do PIB com vários programas de assistência social. Quando você soma tudo, dá ali por volta de 25% do PIB. Então, assim, é um gasto social alto, só que o efeito distributivo é muito pequeno. Uma parte grande do que a gente chama gasto social não chega nas famílias mais carentes. Então, o desafio do Brasil, diferente de todos esses outros países da América Latina, o nosso desafio aqui é mudar a composição do gasto. É tirar dinheiro de programas que não funcionam, que não são bem focalizados e colocar nas famílias de baixa renda. Então, esse é o desafio do Brasil. Esses outros países, o desafio é aumentar, de fato, um pouco o gasto público. Então, assim, quando se fala assim, olha, mas o debate aqui, como lá fora, como no Chile, como no Peru, como na Colômbia, como na Argentina, é muito polarizado. Mas o que a gente viu um pouco dessa eleição do Chile é que no segundo turno, os dois candidatos de extremos, eles começaram a fazer um movimento por centro. O candidato de esquerda começou a falar que é importante ter responsabilidade fiscal, é importante, enfim, conciliar as demandas da sociedade com responsabilidade fiscal. E o candidato de direita é um pouco a mesma coisa e começou a incorporar no seu discurso, enfim, também a importância, enfim, de reduzir desigualdade, de proteger. Então, assim, eu acho que os dois candidatos que eram de extremo, eles começaram a fazer um movimento por centro e os dois, inclusive, reformularam programas de governo. Eu acho que qualquer país, aqui no Brasil, não vai ser muito diferente. Eu acho que a gente tem uma polarização muito grande, as pessoas falam, mas, assim, a gente vai ter que mudar a composição do gasto, a gente vai ter que melhorar muito de regras no Brasil que atrapalhem o crescimento, que não são justos. Não faz sentido num país que gasta 25% do PIB, a gente ainda tem um problema tão grande de insegurança alimentar. Ainda ter, por exemplo, às vezes famílias com necessidade, em risco de passar fome. Um país que gasta 25% do PIB, você ter alguma família em situação de passar fome, de risco de passar fome, é que você não está gastando bem o dinheiro, porque o Brasil tem um gasto público semelhante ao de um país como Inglaterra. Inglaterra é um país rico. A carga tributária do Brasil hoje é igual à carga tributária da Inglaterra. Então, o nosso desafio é bem diferente do Chile, bem diferente do México, bem diferente da... Aqui é mudar a composição do gasto. E não simplesmente aumentar o gasto, porque o gasto aqui já é muito grande. A carga tributária é 10 pontos do PIB acima da média da América Latina e a gente ainda tem um ajuste fiscal para ser feito. Se a gente começa a aumentar o gasto, a gente vai ter que aumentar muito a carga tributária e ninguém quer isso. Perfeito. A gente gasta muito, mas gasta mal. Exatamente isso. Quando você tem uma... Quando eu estava no Ministério da Economia da Fazenda, eu contratei uma acadêmica para fazer um estudo para responder a mesma pergunta que o Marco Lisboa, quando estava no governo Lula em 2003, contratou essa mesma acadêmica, ela fez esse estudo em 2003. Quando foi em 2017, enfim, depois de mais de 10 anos, eu contratei para ela responder a mesma pergunta que ela respondeu em 2003. E era basicamente o seguinte, pega um país com a mesma carga tributária do Brasil e vê qual é o impacto do gasto público, do setor público tributando e gastando. Quando é que cai a desigualdade de renda no Brasil e quanto essa desigualdade de renda cai em outro país que tributa e tem um gasto semelhante ao Brasil. Então, ela comparou o Brasil com a Inglaterra. Na Inglaterra, quando você coloca o governo tributando e depois gastando em vários programas sociais, a desigualdade de renda cai 35%. No Brasil, cai 15%, menos da metade. Então, assim, o problema da gente é que a gente tributa mal e a gente gasta muito mal. Então, o Brasil tem como, sem aumentar um centavo na despesa, tornar o gasto público muito mais distributivo. Interessante. Interessante. Vamos pegar aquele... Tentar não. Os momentos. Vamos. Não, só uma curiosidade. Não tem até a ver com os momentos do deu ruim, deu bom, mas na pessoa fisicamente, nos seus investimentos e tal, você é um cara que se dedica a investimentos, investe em Bolsa, investe em ação. Como é que você faz para formar a sua carteira? Busca ajuda? Não busca? Vai você mesmo? Você é curioso nessa parte, assim, ou delega, terceiriza? Eu acho que uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que qualquer coisa que você faz, enfim, seja como economista, fazendo análise, você tem que ser curioso. E no setor financeiro, a regra é a mesma. Então, assim, quando eu... Às vezes, eu pego um documento e falo, o potencial de valorização dessa ação é 80%. Eu falo, peraí, o potencial de valorização dessa ação é 80%? quando? Então, às vezes, quando você pega um relatório que diz que o potencial de valorização é 80%, pode levar cinco meses ou pode levar oito anos. Então, assim, você tem que ser muito crítico, muito cético e olhar os fundamentos da empresa. Tem investimentos que muita gente do mercado gosta, amigos meus gostam, como essa coisa de Bitcoin. Bitcoin. Você gosta de crítica? Não, assim, é uma coisa que você não entende o fundamento. Então, assim, muita gente fala assim, ah, não, vou colocar um dinheiro. Normalmente, assim, com quem eu converso, fala, olha, não coloca mais do que um ou dois por cento do que você vai aplicar. Porque é uma coisa que alguém vai no Twitter, faz um post no Twitter e o negócio cai. Então, assim, você fala assim, mas qual é o fundamento? Se eu olhar para os próximos três, quatro anos, quais são os indicadores que eu posso acompanhar para saber se isso vai aumentar 20%, 30% ou vai ficar estável? Isso não é muito claro, né? Então, assim, é um investimento de altíssimo risco. Tem outros casos, uma empresa que mesmo quando a ação despenca 10%, 20%, você vê o que aquela empresa faz. Você tem a estrutura de custo da empresa, o que ela está lidando de geração de caixa, o que ela está lidando de lucro e distribuindo o dividendo. Você faz a conta, mesmo com, às vezes, a ação cai 10%, mas o que aquela empresa lhe dá de retorno em dividendo é um volume tão grande que você fala, não, isso aqui é um bom investimento. Às vezes, em cinco, seis anos, recupera o capital investido. Então, assim, tem que olhar caso a caso, tem que ser curioso. Muitas vezes, em um determinado momento, o que parece ser um excelente investimento, assim, olha, tem uma empresa aqui que vai crescer muito, a ação vai disparar, você tem que ver quais são os fundamentos por trás daquilo. Às vezes, por trás daquilo, tem, por exemplo, uma perspectiva de crescimento que quase ininterrupta num mundo de juros baixos. A gente não vai ficar com um mundo de juros próximo de zero, que a gente ainda tem um volume muito grande de recursos, enfim, na economia mundial com juros próximo de zero. Isso em algum momento vai mudar. Cara, tem que olhar cada caso, tem que olhar o setor, tem que ver se o horizonte temporal. Eu já fiz muitos erros, já apliquei no fundo. em algum momento deu ruim. Deu, vários. Na física, várias. Já fez, já. Então, assim, tem coisas, às vezes eu fiz uma aplicação em um fundo de ações com cenário, mas era um fundo, enfim, que eu precisava do dinheiro no curto prazo, então eu fiz a coisa errada. Isso, como é que eu vou aplicar? Eu apliquei, supondo assim, olha, a bolsa não vai nunca cair, vai passar 30, 60, 90 dias, se eu precisar do dinheiro daqui a 100 dias, eu já vou ter uma valorização grande. E claramente foi uma decisão errada, porque se o seu horizonte é 100 dias, você tem que botar uma parte maior em renda fixa, que você claramente sabe que aquilo não vai desabar. Então, assim, tem que ver qual é o horizonte, tem que conversar com o seu assessor financeiro. O mercado hoje, uma coisa interessante do Brasil é que quando você vê as carteiras no Brasil, desde o início do ano passado até hoje, a gente teve um movimento de diversificação que eu reputo como sendo muito salutar. Então, você vê hoje as pessoas diversificando a carteira, aplicando um pouco na bolsa americana, comprando uma ação americana. Então, assim, isso é muito salutar. Então, hoje, o movimento que a gente teve, inclusive de pessoas físicas, de CPF, aplicando na bolsa, e o que aconteceu no mercado de capitais no Brasil, nos últimos cinco anos, foi impressionante. A gente está falando de um país que a captação total via mercado de capitais, com IPO, follow-on, emissão de um título privado, de uma empresa, um deb entry, captação via fundo imobiliário, em 2016, era 120 bilhões por ano. Esse ano, até novembro, foi 507 bilhões. Mesmo que isso diminua um pouco, a gente está passando por um movimento de aprofundamento de mercado de capitais no Brasil, que é muito salutar. Hoje, uma empresa grande, listada em bolsa, quando ela quer levantar recurso, ela simplesmente vai direto ao mercado. Isso é muito bom. roubar uma pergunta sua, Bruno Linho. Eu posso fazer esse ato criminoso aqui ao vivo? Fica à vontade. Mas só a gente tem um quadro aqui no clube que a gente pede para o pessoal, que é o quadro de medalhas. Aliás, um nome que o Bruno Linho odeia, o departamento criativo do clube ainda não conseguiu algo melhor, que é o quadro de medalhas do clube. A gente recebe muitos gestores aqui, muitos gestores de bolsa, e o pessoal vem e deixa a ação, a escolha dele aqui na mesa por um período de três meses. Então, ele deixa um papel aqui da Boa, todo mundo é obrigado, entraixa para passar aqui e deixar qual é a aposta dele para participar do quadro de medalhas. A gente contabiliza, depois tem a brincadeira, tem a gincana de ver qual a opinião aqui deu certo, qual a dica aqui que não foi muito bem. Com você, a gente vai tentar fazer o seguinte, que foi uma ideia que o Bruno Lima teve uma pergunta muito boa que ele fez no cafezinho do clube aqui minutos antes de a gente entrar no estúdio, que é o seguinte, você acabou de fazer dois paralelos aqui, um, você fez o diagnóstico do Brasil e contrastou o Brasil com 2015 e 2016, e o outro, você falou aqui até da dificuldade de entender fundamentos de cripto, de Bitcoin e seus pares, e uma certa fundamento que rege, por exemplo, o mercado de ações. Você pode ter uma empresa que caiu muito, mas se você pega ali, ela tem balanço, ela, enfim, ainda pode gerar caixa, pode distribuir dividendos, ela tem, você entende o fundamento dela, por mais correção que ela possa estar passando, você ainda enxerga valor, você ainda se vê na margem propenso a investir. O Brasil, se fosse uma ação na Bolsa, hoje, Mansueto, que o contrário que você fez, a gente está passando por um momento realmente de desconto, de desconfiança muito grande, foi o diagnóstico que você fez hoje, vis-à-vis os fundamentos, comparado a 2015 e 2016, se o Brasil, quadro de medalhas, se o Brasil hoje estivesse na Bolsa, qual seria o ticker, Bruno Lima? BRSL3. Gostei. Se o Brasil, se o cenário macro, fundamento do Brasil hoje estivesse aberto na Bolsa, você compra ou não compra, Mansueto? Então, a gente vai ter que olhar um pouco aí o que é que essa empresa vai fazer na administração e tudo. Vai trocar o CEO, né? Vai trocar o CEO, né? Porque o que está acontecendo com essa empresa Brasil hoje é o seguinte, os roadshow estão sendo muito ruins, ou seja, em parte sim, então, assim, imagina, a administração da empresa, da empresa Brasil não está conseguindo mostrar muito bem assim, olha, o que a gente vai fazer para aumentar o EBITDA, a geração de caixa dessa empresa para o lucro ser maior, então, isso não está muito claro para o investidor potencial, ele está meio confuso. A trajetória da dívida está ali. Exatamente. Então, a dívida ainda está assim, olha, está assustando um pouco, é uma dívida que, olha, se a empresa não gera caixa, a dívida explode, se a empresa começa a gerar muito caixa, ele controla a dívida, paga a dívida, mesma coisa de Brasil. Se o país cresce, se o país cresce, faz ajuste fiscal direitinho, a dívida entra em uma trajetória de queda daqui a uns 4, 5 anos, mas se o país não cresce, começa a fazer, colocar em risco o ajuste fiscal, a dívida começa a crescer, assusta. Então, tem isso, essa empresa, quando a gente olha para ela como um todo, tem alguns departamentos que estão performando muito bem, então, da empresa Brasil, eu tenho um setor de petróleo que, basicamente, a produção até 2030 deve aumentar 25% a 30%, decorrência de investimento que já aconteceu no pré-sal, quando a gente olha a agricultura, que é outro departamento da empresa Brasil, a produção deve aumentar pelo menos 27% até o final da década, o setor agrícola no Brasil é muito competitivo, tem investido muito em tecnologia, setor de serviço e indústria, depende de reformas, se a gente vai ou não conseguir fazer reformas, então, se você olha aquela empresa, ela tem uns departamentos que estão performando muito bem, tem outros que você não sabe muito bem se vai gerar caixa ou não, se vai começar a ter um prejuízo tão grande, que vai apagar, enfim, a boa geração de caixa dos outros departamentos, isso é Brasil, e você tem toda a direção que está no meio da confusão, com o seu de administração, enfim, meio dando sinais ali não muito claros, então, isso precisa ficar mais claro, mas, assim, eu acho que é fundamental, seja na empresa Brasil ou no país Brasil, que a gente tenha mais clareza do horizonte, e aí, eu vou até fazer uma coisa aqui, a gente deve sempre, a gente deve celebrar até a eleição, o mercado, às vezes, tem muito medo de períodos de eleição, questão de definição, o que a gente precisa no Brasil é respeitar o debate eleitoral e posições diferentes, de esquerda, de direita, mas a gente tem o mínimo de consenso, que é o seguinte, olha, ninguém vai fazer a loucura, ninguém vai fazer a aventura, quem quer que seja o presidente, a gente vai continuar respeitando as regras fiscais, quaisquer que sejam essas regras, pode mudar, pode, mas o governante vai ter responsabilidade, o governante vai gerir bem o recurso público e vai aplicar da melhor forma possível para trazer mais crescimento, redução de desigualdade, redução de pobreza e tornar o país mais competitivo. Quando eu vou colocar o meu dinheiro na empresa, eu quero ver se a empresa tem valores de ESG, se a empresa tem um potencial que ela colocou um grupo que entende, enfim, do beijo daquela empresa e vai fazer investimentos adequados que levem a maior geração de caixa e lucro. O país é a mesma coisa. Então, a gente tem, a gente precisa aí do meio político e dos vários candidatos esse bom debate, assim, olha, a minha proposta é essa, eu não concordo com ele, eu quero fazer isso aqui, é diferente dele, mas se a gente deixar para a sociedade e para os investidores o mínimo de consenso que todo mundo vai respeitar, o que a gente chama de restrição ao gasto, de restrição fiscal, pode mudar a regra fiscal? Pode, mas assim, quando a gente fala respeitar a restrição fiscal é o seguinte, olha, eu vou gastar de acordo com o que é possível, eu não vou simplesmente estourar o cartão de crédito, você na sua família não estoura o cartão de crédito e muito embora o governo, Estado, país, não seja como família, porque uma família não pode passar 20, 30 anos endividada com a dívida crescendo, o Estado pode, o Estado nunca tem que pagar, o Estado não precisa liquidar a sua dívida em 10, 20, 30 anos, mas o Estado não pode ser responsável, tem Estados que é a sociedade, que os investidores aceitam que o Estado carregue uma dívida de 200% do PIB, Japão, mais de 200% do PIB, Estado, país emergente, que tem histórico de mudança de regra, investidor, o investidor cobra um preço muito caro para financiar no longo prazo, então o Estado que você tem que pagar uma taxa muito cara para levantar um dinheiro por um prazo um pouquinho mais longo, esse Estado não consegue carregar uma dívida muito alta, então acho que no Brasil, na empresa Brasil, a gente precisa mostrar o, assim, olha, todo mundo vai ser responsável, vai ter um debate político, se fosse uma empresa, esse presidente vai diminuir o recurso do departamento de marketing, vai reduzir, enfim, aquele investimento naquela área, vai priorizar isso aqui, no Paris, um debate eleitoral seria isso, mas seja numa empresa, seja no país, a gente tem que ter pelo menos o seguinte consenso, ninguém vai fazer nada irresponsável, todo mundo vai gerir bem o país, fazer o bom uso do dinheiro público e evitar aumento de carga tributária no país que a carga tributária já é tão alta, então vamos tentar fazer tudo sem pesar no bolso do consumidor, tem regras aí especiais de tributos, que alguns pagam pouco, tem que ser mudada, tem, tem um bocado de regime especial de tributação que o governo deve se mudar, mas assim, explica, explica qual é o problema, seja transparente, vamos tentar mudar, vamos levar isso para o debate político e respeitar o debate político, se a gente tiver consenso que não vai ter aventura, se a gente hoje tivesse de todos os partidos políticos uma declaração crida, falar assim, olha, quem quer que seja o próximo governo não vai ter loucura, a gente vai respeitar a restrição fiscal, a necessidade de ajuste, de fazer ajustes, reformas, para o país crescer mais, as coisas estariam melhores hoje. Você compra BRSL3, ação, o Brasil na bolsa hoje, na sua hipotese, você compra? Olha só, eu acho que eu compraria, eu teria que estudar um pouquinho, ia ver os relatórios dessa empresa, mas de repente essa empresa está com desconto bom. Desconto vis-à-vis fundamento, né? E para fechar, porque estão querendo a nossa cabeça na produção, porque a produção acaba de matar a gente, a gente está falando, quando o Mansueto está descansando, naquele momento do ócio criativo, aquele relax, o primeiro momento do clube, o que você faz no clube? Mansueto Almeida, cara, então, o clube está meio afastado de mim, às vezes eu jogo um pouco de vôlei, mas eu tenho que ir para o clube, mas hoje em dia no meu tempo livre eu leio muito ou assim, eu assisto filmes super-heróis com meus meninos? Tem algum filme super-herói para recomendar aqui no clube, Mansueto? Ah, Homem-Aranha, Capitão América, tudo é meu coisa, eu gosto até assim, mas eu sinto com meus garotos, meus filhos, que são 9, 10 anos, e acabo assistindo alguns filmes de super-heróis com eles, jogando bola com eles, um gosta de jogar futebol, outro gosta de jogar basquete, outro gosta de jogar vôlei. E você dá um jeito de atender a todo mundo. Um pouquinho, mas chamo os amigos dele que é mais fácil para jogar com eles, e um pouco disso, e leio, quando eu gosto muito de ler, quando eu tenho um tempo de, um pouquinho, um tempo de folga, eu acabo aproveitando para ler bastante. Boa. Certo. Boa. É isso, Bruno Lima, 2021 encerrado. Encerrado, com honras, com honras. Episódio 12, encerrado, encerramos 2020, vamos começar. E 21, né, porque senão... 21, e vamos que vamos, cara, 2022 promete. Nosso é outro, só agradeço, por favor, que faça as honras. Não, Mansueto, queria agradecer, obrigado por fechar com chave de ouro esse nosso projeto, esse nosso clube. Fica à disposição de todo mundo, acho que como o Mansueto falou no início, é muito importante a comunicação, acho que esse é o nosso principal desafio aqui, tentar de algum jeito tornar a comunicação mais interessante, de uma forma mais sim, de uma forma mais extrovertida. Respira. Para que a informação chegue a todo mundo, desmistifique um pouco o mercado financeiro, aproxime mais um pouco os gestores, os economistas, as pessoas influentes aqui do grande público, e acho que você deu um show hoje, cara. Obrigado por encerrar 2021 aqui, que venha 2022. Bruno Lima, obrigado pela parceria aqui nesse último trimestre, boas festas. Feliz ano novo para todo mundo, boas festas, feliz Natal, cuidem dos seus, se cuidem, 2022, mais um ano, estamos juntos. Pessoal, nos vemos em 2022, um grande abraço.